Fala galera, mais um vídeo da canalha Relógios Estamos trazendo hoje o windsurf O aclamado, o windsurf D120 Então o relógio aí da galera dos anos 80, 90 Então vai saber do que eu estou falando Então o relógio aí que, esse seria o segundo, o primeiro Aquele que tem o display diferente Então esse é o 120, que ele se não me engano é D160 Não estou bem recordado, mas tudo bem Então esse modelo especial, praticamente novo Vocês podem ver o acabamento Inclusive com selinho holográfico que vinha para mostrar que era original e não falsificado A única coisa que não é original desse relógio é a pulseira que foi trocada Então essa pulseira foi trocada porque a pulseira com o tempo ela se deterioriza Ela acaba estragando Então está lá Aqui seria a luz Vai ser difícil de enxergar aqui Tem a parte aqui dele De cronômetro, contagem regressiva Todas essas funções Se não me engano tem uma ou duas funções de contagem regressiva Aqui é para acertar Se não me engano Acertar o alarme Formato de horas 12, 24 Então ele sempre fica embaixo do horário Você vai selecionando A data Também 6, 26 Quarta-feira Exato Tradicional alarme Que é um grilinho Todos os bips Ok Contagem regressiva Daí passa para cima o horário Você sempre está olhando o horário na tela Então o horário Aqui você pode corrigir Contagem regressiva Selecionando o vermelho São dois E é isso aí E aqui em cima Ele sempre vai mostrar para você O alarme Na telinha Deixa eu ver qual botão que era Tem um que liga Um que desliga Dual time Que é o outro horário no caso Aqui uma tela é um horário O outro é outro Você pode selecionar Time Alarme Então aqui no alarme Se liga ou desliga Tem o chime De hora em hora Bip E aqui se vê no display Ele apaga E assim Precisa selecionar Então está lá Relógio Incepcional Estado Está à venda Viu pessoal Quem tiver interesse Entra em contato Não tem um risco Relógio está novo Isso aqui dá para falar Que está novo Relógio de gaveta Olha o botão Até os frisinhos Do botão dele Tem Tem uns frisinhos Assim Que aqui é difícil Focalizar Relógio de gaveta Que acho que nunca Foi usado esse relógio Só pulseira Que deteriorou E foi trocado Trocado pilha Não vazou Nada Display forte Tudo certinho Beleza Obrigado pessoal Mais um vídeo Da Canal Relógios Tchau